O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador, ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Se inscreva no CT, porque tem realmente muita informação, muito aprendizado. É uma riqueza muito grande de conteúdo para quem tem interesse na segurança, inclusive a segurança digital. Se você tem uma empresa de cibersegurança, uma startup, dá uma olhadinha lá na página do CT, a respeito do Pool CT, que é uma iniciativa capitaneada pelo meu amigo Adalberto Benhaja, que está buscando empresas de cibersegurança, inclusive cibersegurança, para investir. E aí eles têm um fundo bem grande, um fundo milionário, para procurar o próximo unicórnio da área de segurança. Bom, todo celular, ou praticamente todo celular moderno, vamos dizer assim, todo smartphone, tem um monte de sensores, milhares de sensores. Então, você tem um GPS, você tem, lógico, câmera, microfone, alto-falante. E aí tem um componente que a gente usa muito no cotidiano, às vezes até despercebidamente, que é o acelerômetro. Então, o acelerômetro serve para detectar gestos. Quando você pega o seu smartphone e dá uma balançada nele, por exemplo, e isso, num joguinho, faz um personagem se movimentar, tem alguns gestos que você pode configurar dentro de aplicativos para fazer like, por exemplo, para fazer determinadas ações dentro do aplicativo. É um recurso que todo smartphone tem, seja Android, iOS, ou de outros sistemas operacionais. E, lógico, que tem um uso muito fidedigno para mudar a orientação, por exemplo, da tela, colocar ele em retrato ou paisagem. Todo mundo usa isso o tempo todo e ninguém para para pensar muito sobre isso. Uma questão interessante que surgiu essa semana aí, em um artigo da Forbes, a Forbes era uma revista, hoje é um site, de negócios, mais orientado para o mundo de negócios, mas que tem uma sessão bastante interessante de tecnologia, de TI, e aí eu vou mostrar um artigo deles lá hoje, vou comentar esse artigo. Fala o seguinte, até chegando num tom um pouco teoria da conspiração, vamos dizer assim. Para que será que o aplicativo do Facebook usa os dados de acelerômetro? Então, a discussão surge porque no aplicativo, como qualquer aplicativo, você tem lá nos termos de uso, você tem que dar as suas autorizações, e tem uma autorização relacionada com o acelerômetro que é meio que oculta, vamos dizer assim, meio capciosa. Então, eu vou mostrar o artigo e vou comentar para vocês. Está aqui. Então, como sempre, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. O pesquisador de cibersegurança, ele detectou o seguinte, aqui que está a parte suspeita, vamos dizer assim, a parte meio nebulosa do assunto. O aplicativo do Facebook, então eu não estou falando de você entrar no site do Facebook, estou falando de você usar, instalar e utilizar o aplicativo, que é o que todo mundo faz. Mas, especificamente no iPhone, ele fez esse teste, ele percebeu o seguinte, mesmo que você fale, você fale assim, eu não estou dando autorização, eu vou negar a autorização de me rastrear através da minha localização, da minha posição de GPS. Perdão, tem duas coisas suspeitas aqui, vamos dizer assim. Primeiro, eles perceberam que as informações de geolocalização, ou seja, a sua posição atual, continua sendo enviada dentro das imagens capturadas pelo aplicativo, ou seja, as fotos que você tira, fez um vídeo, dentro dos metadados desse vídeo, ou seja, daquela informação que é oculta, o aplicativo continua incluindo a posição de GPS, mesmo que você fale, não rastreie a minha posição. E a segunda coisa que é suspeita, e talvez até mais suspeita do que isso, na visão desses adores, é assim, se você coloca que não quer nunca ser rastreado, mesmo colocando essa opção, o seu acelerômetro continua sendo enviado para o servidor do Facebook. Então, o aplicativo continua capturando os movimentos que você faz com o celular, e isso inclui vibrações. Então, isso continua sendo transmitido para os servidores do Facebook. Aí começa a entrar o ponto... Então, isso é um pouco estranho, pode ser um erro, pode ser... Bom, não sei para que serve isso, já que eu não autorizei. Mas aí que vem a parte que parece teoria da conspiração. O que eles falam nesse artigo aqui, e na descrição que, bom, pode ser que aconteça isso ou não, é aí que parece meio teoria da conspiração, é assim. Ao ler a posição do acelerômetro o tempo todo, e ao ter a informação de outros celulares que estão na proximidade, que tem o Facebook instalado, eventualmente alguém está usando, tweetando, não, mas mandando mensagem, atualizações, ou ler meramente conectando no aplicativo para ler a informação, em teoria, o Facebook ou alguma autoridade poderia vincular os dados, correlacionar os dados e informações de uma pessoa que não deu autorização de rastreadibilidade para outra que deu a autorização de rastreadibilidade. Então, imagine o seguinte cenário, que é o cenário mais ou menos que eles dizem aqui no artigo. Duas pessoas que estão dentro do ônibus, uma que deu a autorização para ser rastreadibilidade, então, ao abrir o aplicativo, ao tirar uma foto, eu falo, estou indo no ônibus, chego em meia hora, etc., usando o Facebook, está transmitindo as informações de GPS. E o seu acelerômetro. Aí o ônibus passa num buraco. Um outro celular, um outro smartphone de outro usuário, que está dentro do mesmo ônibus, ou está transmitindo também as informações de acelerômetro, vai gerar o mesmo padrão, um padrão muito semelhante de vibração no acelerômetro. Então, vai indicar que passou numa lombada também. Então, mesmo não transmitindo informações de GPS, em teoria, esse segundo usuário poderia ser rastreado pela correlação com o primeiro usuário. Quando a gente pensa em milhares e milhões de usuários do Facebook, essa, lógico, essa massa de dados fica gigantesca, vira realmente um big data gigantesco, e os recursos computacionais para fazer essa correlação não seriam nada triviais. Aliás, essa é a maior crítica que o pessoal do cybersegurança tem feito a esse artigo aqui. Então, como é que nessa correlação entre vários usuários, o Facebook, por que ele faria todo esse esforço, teria todo esse trabalho computacional para chegar a essa conclusão? Grande discussão aqui, pode ser ou não que isso exista na prática, mas o que é discutível aqui é o princípio da coisa. Se você não deu autorização para ser rastreado, se você quer ser o mais, vamos dizer assim, oculto ou possível usando isso, lógico que é um pouco estranho você falar em ter pervasidade e você está usando o Facebook. É meio esquisito, mas vamos supor que alguém tenha algum motivo, alguma explicação consistente. Se você não deu autorização para fazer os seus dados rastreados, não deveria ter rastreamento nenhum, inclusive do acelerômetro. Então, no post aqui, os pesquisadores, que é um conjunto canadense e alemanha, eles explicam e mostram por que eles chegaram a essa conclusão. Então, eles capturaram os logs de comunicação do celular, do aplicativo especificamente, do Facebook, com a rede, com a rede não, com o acelerômetro, e aí mostra que mesmo que você tenha desabilitado qualquer opção de rastreadibilidade, o acesso ao acelerômetro do seu celular continua sendo feito. Então, é algo realmente suspeito, vamos dizer assim. Quando você olha, essa semana também, recentemente, o Facebook mudou o nome da empresa para meta, porque eles estão dizendo que eles vão ser o metaverso, esse é outro assunto, completamente diferente. Mas, o artigo aqui, ele fala o seguinte, olhando o Facebook como negócio, você percebe que eles têm o que a gente poderia chamar de dataverso, ou seja, o universo de dados. E aí, a quantidade de informações colhidas pelas pessoas, nessas novidades de dados, é gigantesca. Então, o Facebook tem uma massa de dados impressionante, ele até menciona que nada é jogado fora, nada que é desperdiçado, eles aproveitam essas informações para uma coisa ou outra, para propaganda, para ter o filme lá da rede social, eles tentam te motivar a fazer compras, ter certos comportamentos em certos lugares, conhecer certas pessoas, então, eles tentam, tentam não, né, eles fazem a gente ir para um lado ou para o outro, os comportamentos influenciam tudo da nossa sociedade, e, de certa forma, enquanto você dá permissão para esse tipo de atividade, ok, é até defensável. Agora, quando uma informação que você não está autorizando ser trafegada, ser utilizada, isso é feito, é algo realmente estranho, né. A massa de dados, então, que o Facebook coleta, gigantesca, aqui tem uma comparação de alguns aplicativos, né, e aí vai mostrando a quantidade de informações pessoais que são coletadas para cada um deles, né, depois vocês podem olhar no artigo e explicar direitinho, e o do Facebook não tem dúvida, é campeão, ele coleta a quantidade de informações gigantesca e transmite essas informações além do que seria, vamos dizer assim, normalmente defensável. eles até sugerem aqui um aplicativo para verificar o quanto que são as informações que o Facebook tem de você que se coleta a respeito da sua pessoa, né, e é uma coisa gigantesca. Então, de um modo geral, você não pode pensar que, ao utilizar uma rede social, qualquer que seja, estou falando aqui o caso do Facebook, mas qualquer rede social, você não pode pensar que você tem muito direito à privacidade, não. você tem que ter ciência de que você está abrindo uma janela aí para a sua informação pessoal, seus dados pessoais serem coletados. Tem toda a guarda segura das informações, etc., pelo provedor do serviço, né, pelo Facebook, mas, como a gente vem falando aqui, as informações pessoais, as informações dos indivíduos, são ouro. Hoje em dia, o que toda grande corporação quer, todo grande governo quer, é ter o máximo possível de informação das pessoas, porque isso tem um valor muito significativo. E, infelizmente, as gangs, os criminosos, aproveitam dessas informações para fazer phishing, para fazer as campanhas, para roubar dinheiro, para fazer sequestro, ransomware. Então, é melhor se precaver. Não estou dizendo para não utilizar redes sociais, isso no mundo de hoje é muito difícil, é praticamente impensável, mas usar com critério, com cuidado, com segurança. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestão, fiquem à vontade para mandar aí no chat do YouTube. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri